Nossa, eu só sei que lá no trabalho hoje vai ser maravilhoso. Vai. Ah, sem falar assim que eu aprendo, assim que eu aprendo, né? Aí você sabe como que é, né? Nossa, por que você tá tomando essa água do chão? Tá cheio de bactéria. Você quer água? Já que você tá com tanta sede, então toma aqui, ó, a água que você merece. Meu Deus do céu, Thalisa, por que você fez isso? Tá ficando louca! Ai, mas para, é só uma brincadeirinha, não é nada demais. Ah, vai me falar, Luana, que agora você é defensora dos moradores de rua. Então você não pode fazer só o jeito dele, todo molhado aqui. Toma, tá? Por que você fez isso? Você tá ficando maluca? Qual que é o seu problema, garota? Agora a próxima vez você não faz isso, tá bom? Ai, você é uma nojenta mesmo, quer saber? Fica aí, dígula. Meu Deus. Moço, você quer ajuda? Eu vou te ajudar. Obrigado, tá? De nada. Olha, eu vou te dar essa água pra você tomar, tá bom? Eu já tô indo pro meu serviço, tô super atrasada. Tchau, até mais. Obrigado, moço. Oi, Luana. Oi. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu perdoo você, tá bom? Pelo que você fez. Mas, Thalisa, vou falar um negócio pra você. Que atitude ridícula que você fez pra aquele morador de rua. Olha, eu já falei pra você, foi só uma brincadeirinha. Vai falar que você não costuma fazer isso também. Não. Agora você vai ficar defendendo aquele mundo daquele cara. Meu Deus do céu. Ah, para com isso. Dá licença, eu tenho muita coisa pra fazer. Quer saber de uma coisa? Eu vou te ajudar. Bom dia, moço. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo. Posso me ajudar? Pode sim. Eu marquei com um amigo meu aqui, mas eu não fiz a reserva. Você tem alguma mesa disponível que você possa estar me arrumando, por gentileza? Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na verdade, a única mesa que eu vou ter disponível aqui na conveniência vai ser essa daqui. Pode se assentar aqui, por gentileza? Tá ok. Muito obrigado. Te agradeço, tá? Você precisa de algo? Você já quer fazer o pedido? Oi, tudo bom? Não, não amamento não. Carita, vamos deixar que eu atendo ele, tá bom? Tudo bom com o senhor? Oi, tudo bom. Bom dia. Olha, a gente tem água, a gente tem cerveja, nós temos também carne assada, tem tudo isso. Por hora eu vou ficar com uma água. Água? Uhum. Tá, então eu vou lá pegar pra você, tá bom? Tá ok, muito obrigado. Tá ali, gente, qualquer coisa você me chama, tá? Deixe-me. Tá ali, peraí. Ei, peraí. Você acha que eu não sei qual que é a sua não, né? Sua ridícula. Você tá ficando louca? O senhor, o que você tá falando? Ai, Luana, não fica te fazendo de boazinha não, tá? Que eu te conheço muito bem. Você acha mesmo que aquele homem bonito, rico, vai olhar pra uma pessoa como você? Mas tá linda, nem o momento eu der em cima dele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou linda, entendeu? Eu sou maravilhosa. Olha só pra mim, olha pra você. Você acha mesmo isso? Eu conheço muito bem esse teu tipinho, tá? Eu tô fazendo meu trabalho, meu papel, tô só ajudando ele. Eu acho muito bom você fazer o seu trabalho e parar de dar em cima dele, tá? Sua oferecida. E tira esse batom horroroso. E tira esse batom horroroso. E tira esse batom horroroso. Senhor, aqui é a água do senhor Muito obrigado, obrigado mesmo Qualquer coisa o senhor me chama, tá? Não, não, pera um pouquinho, como tá seu nome? Meu nome é Luana É? Lindo nome, parabéns Obrigada Tô vendo seu batom, tô vendo se você tirou ele, é que foi Ai meu Deus do céu Não fica olhando pra mim não, tenho certeza que eu tô feio É que tive que tirar quando fizeram uns entrevistos Não, não, fica tranquila, você é bonita de qualquer jeito Ai, para Mas é o seguinte, ó Você não quer sentar um pouquinho aqui mesmo? Não, não posso, eu tô no meu horário de serviço Mas eu, estou entendendo que você tá meia ofegante, meia nervosa, Luana Qual o problema? É o seguinte, senhor, eu não conheço meu patrão, por isso que eu tirei o batom Ah, tá, e você tem mais ou menos o nome dele, sabe? Olha, o sobrenome dele é Giral Ah, Giral Giral Só sei que o sobrenome dele também Ah, que bom, Luana, que bom Vou falar uma coisa pra você, Luana É, na verdade eu vim aqui mesmo, foi pra ver você, sabe? Eu? É Como assim? É, eu acho que nós temos muita coisa pra gente conversar Como assim? E o que acontece? É, a minha vinda aqui foi especificamente pra isso Deixa eu te falar É, eu tenho um negócio pra te falar Pode perguntar É, você tem o sobrenome Giral? Sim Você é o dono daqui? Sou, Luana, sou o dono daqui Eu sou o dono daqui E por que você não se apresentou? Porque assim, Luana Meu Deus Olha, primeiramente, me desculpa Por ter vestido assim? De maneira alguma Por ter usado aquele batom? Não, você tá ótima Você tá ótima E eu vou te dizer uma coisa, Luana Além de bonita, você é inteligente, né? É, conseguiu captar que eu sou o proprietário do estabelecimento Vou te falar uma coisa pra você O porquê que eu não costumo dizer a ninguém Porque todas as mulheres que se aproximam até mim Oi, licença É, deixa eu te falar Você quer ajuda? Você quer alguma coisa? Poxa, eu quero Você quer pedir alguma coisa pra comigo? Quero, quero sim Eu quero que você me deixe em paz E não me interrompa que eu estou conversando com ela Por favor De novo, Thalita Você é aqui? Por favor Ela é sua boca Sabendo o que você fez? Por favor Olha, me desculpa Não, Luana Tudo bem, só vou concluir pra você Então o que acontece? Todas as mulheres que se aproximam aqui Entende? Elas se aproximam no intuito de se dar bem Devido a minha vida financeira Então é complicado, sabe? Você sair expondo por aí E não é isso que eu estou buscando na minha vida Você entende? Sim E tem mais uma coisa, Luana Que eu vou te falar Como eu disse pra você que eu vim aqui por causa de você Eu vim mesmo Eu vim pra te entregar isso O senhor é aquele rapaz lá? É Que estava tudo susto como na água suja? O próprio Eu fiz isso, Luana Meu Deus do céu Porque isso aí foi um teste que eu fiz Pra mim saber o tipo de funcionário que eu tenho aqui Deixa eu falar Aqui eu vi que você jogou um relógio É pra ela pegar? É E pelo que eu sei também, Luana É outro teste que ela também não passou Ela além de ser mau caráter Ainda é ladra Pelo que a gente está vendo Eu vou te mostrar aqui Pra você ter uma noção Olha aqui O que será que tanto que eles estão conversando ali? É aquela oferecida Fica dando em cima dele Olha só o tipo dela Coitada Meu Deus do céu Como que a Thalita pode fazer isso? Pois é, Luana Deixa eu te falar Vamos deixar ela em questão Aqui, né? Aqui, ó Eu consegui pegar Não? O relógio, na verdade, também é um presente pra você Tá bom? Meu É, seu Pra você Não, mas não precisa, não Isso aqui é do senhor Pode Que eu vou colocar aqui no braço É seu Eu estou te falando Trouxe pra você É seu Deixa eu te contar uma coisa Agora nós vamos fazer o seguinte Agora nós vamos dar uma saizinha Tá bom? Não, eu tenho que terminar meu serviço aqui Luana, eu vou falar uma coisa A partir de hoje Você não trabalha mais aqui Certo? Eu Mas Eu e você Vamos lá Mas pra onde que a gente vai? Eu vou te falar Vamos lá Nossa, eu tô até agora Sim Pera só um pouquinho Agora Enquanto a você, senhorita Você tá dispensado, tá? É a despedida Mas como assim? Não Eu vou sair com a Luana Aqui, Felícia E quando eu voltar Eu não quero ver sua cara aqui dentro Tá ok? Por favor, me dá outra oportunidade A oportunidade que você teve Além de ladra você é mau caráter Eu não posso ir no meio da rua É de uma escola, sabe o que? De caráter De bons modos Princípios Tá avisada Vamos lá Meu Deus E agora? O que eu vou fazer? Agora eu tô sem emprego Sem nada Tudo por causa daquela ridícula E agora? Eu vou fazer? Tá avisada